Vai, abre, abre, deixa eu empurrar O que é isso aí? Isso daí é o Jeff the Killer? Que isso, cara? Fala, galera do Family Place! Hoje estamos aqui com Granny de novo É a Granny, o boneco de neve, galera Tem uma toquinha, né, de Papai Noel? Pois é, é, é o especial de Natal A gente não fez, estamos agora aqui Um pouco atrasado, né? É, um pouquinho atrasado Mas não tem problema, né? A gente já se diverteu com o Granny Elfo Pra quem não viu o vídeo do Granny Elfo Tem aqui nos cards Tem na nossa playlist E vamos hoje com o Granny Quem é o boneco de neve? Esse aqui é o modo loser app Espero que ele não esteja divulgado Ela atacou eu Ela atacou a gente Olha só a casa dela, como tá, Rodrigo Antes disso, loser app Quente ataque Quente ataque tomar Ó Vai mudando com as notas Mas tomara que ela não ataque a gente Vamos ver um teste O especial de Natal mudou, ó Ó, até mudou Que isso? Pega uma bola aqui Mas lá vem o boneco de neve Olha lá Cara, olha só Sabe o que ela tá aparecendo? Um palhaço É verdade Não tá muito um boneco de neve, não, galera Não achei, não Ah, sempre tem outra Ah, tem outra Granny de novo Sempre tem outra Lembra? Olha lá Tem dois barris de Coca-Cola É De novo De novo Oi 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 Vamos ver como é que tá o carro Ela tá bizarra Vamos ver como é que tá o carro Você viu os dentes dela? Olha Olha o carro O carro tá igual O carro Tá igual o do elfo Nossa, a melancia aparece aqui Olha lá Ela tá atrás Oi, senhora Oi, senhora O porquinho subiu, Rodrigo Olha o porquinho Um porquinho Olha de novo Ai, eu fui um barco Que lobo São uns blocos de neve Tem umas coisas que a gente já conhece É uma sauna invertida Oi, senhorita A sauna geralmente é quente Essa sauna, ela tá gelada Então, ela é uma sauna invertida Faz uma sauna gelada? E aí, minha filha É um freezer, né? É um freezerzinho Tem nada Tem nada Vambora, Rodrigo, daí Vamos ver como tá a casa dela E a sua Granny Fica plantada aí só Mas que fica Ó, vamos ver como é que tá aqui Vai Eita Bugou, bugou Bug Bugou Não, bugou não Dá pra entrar assim Dá pra entrar ainda Então vai Olha o chão Olha Tá bem diferente o chão, hein Olha Vamos ver aqui Como é que tá o fango Olha o fango de Papai Noel ainda Tá embalado pro Natal Olha o fango Vamos lá Olha Olha como é que tá o Teddy Como que ele tá? Vamos ver como está o Teddy Olha como ele tá Tá a mesma coisa também Também não mudou Quem viu o Granny Elfo Vai perceber que também Eu vou ver lá o quintal dela Mas a casa tá diferente Não tá Eu não lembro Tá Por que você não foi lá pela Lá por cima Lá você ia Você pula a janela Tem hora que ela ataca Rodrigo Sabia mesmo com o quente ataque Ela tá atacando Cara Eu não sei porquê Ah, não cansei de obedecer Olha só Tá diferente Olha o banheiro Chave, uma chave Tinha uma chave aí dentro Do privado Nossa É a carquinha, hein Espera A gente tem um item spawner, galera É, item spawner Não, porque senão você se preocupa Uma coisa que nós não fizemos no Elfo Que a gente pode fazer hoje Oh, oh, oh Espera aí Vamos dar uma olhada aqui, ó A mãe da Eslendrina Olha Que? Hum Olha só a carne Você viu ali, ó O bife? Onde? Aí Ah, aqui O que? O bife todo, ó O bife tá todo natalinho Decorado Uhum Tô impressionada Vamos ver como é que tá aqui Ai Tá tudo congelado É frozen? Isso aí é frozen? Pega a special key Ah Pega a special key Eu falei O que que é? Deixa eu ver Tá escrito Feliz Natal Agora vai, pai Vamos lá, galera Agora sou eu Eu não queria que essa chave existisse Quanto que eu saio por aqui? Ah, por aí Posso eu sair por aqui? Tá Oi, Granny Oi, Granny Você tá muito bonita hoje Pai, vai lá Olha a linda Vamos lá Vamos aqui Peraí Vamos ver Olha só Olha Olha que não tá a porta dela Decorada Decorada Toda decorada Temos aqui Olha o livrinho ali de cima Vê a TV, vê a TV Tá passando o Papai Noel Não, tá vendo o filme Porque tá um vampiro A cozinha Olha, vamos ver Deixa eu dar uma olhada Tá cheio de porquinho Cheio de porco Isso Imita um porco Imita um porco O Hugo tinha falado que parecia o Kirby Ah, é, parece o Kirby Pra quem não viu o Kirby Tá lá na descrição É, gravou? Gravou o Kirby Ai, meu Deus Saúde O melhor pratingelo Nossa Agora vamos olhar a aranha E depois eu vou me invocar Olha o que dá pra ir com a armadilha Aranha, ó Vocês podem olhar aqui Eu tenho Eu sou Tem o que mesmo de aranha? Aranhe no fobia Ah, quer que eu vou invocar já Aranhe no fobia Não, depois a gente vem Aranha O Hugo, o peto continua olhando Eu ainda não tenho tudo Eu tenho Só que tem que colocar pra aranha não te atacar, hein Ah Porco Agora eu não vou olhar mesmo Rodrigo, eu não acredito que também você tem medo Você também tem medo de aranha? Você também tem medo de aranha? Aham Tenho medo de aranha Olha lá, galera Espera aí que eu tenho que colocar aqui, ó Ele colocou no Quechataque Paranhe Sim, mas eu tenho medo do barulho Vamos lá Olha, ouça Olha o barulho Abaixa Oi, aranha Que sinistro Ela está com os olhos vermelhos Como sempre Claro É pra só Será que não Aqui temos aqui, ó O prato dela Hum Peraí, dá pra você pegar? Não, é só Tá aqui, ó O prato está limpo Vazio É toda a mesma coisa, né? Eu vou dar comida pra ela Ah, você quer dar comida pra aranha? Uhum Ótima Ótima ideia Cadê o bife? A gente vai pegar aqui Item Spunner Cadê o item Spunner? Item Spunner Tá na próxima página Hum Olha aqui Vamos ver Cadê o bife? Meat Meat Deixa Meat 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 O meat não quis ver O meat Aí Tá aí Deixa Ah, eu entendi, galera Se você ficar agachado Ele não vem O item não vem Se estiver agachado Vamos ver Olha lá Aranha Tá faminta essa aranha Deixa eu ensinar isso Sai de perto Aranha, tu tá faminta, aranha Ai Tá faminta, aranha Ela comeu Volta pra casinha, aranha Eu não quero Aranha Você morreu Aranha, você está viva? Ai, que susto A aranha Ficou bugada lá, ó Olha lá Voltou 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 Beleza Mirá, mirá Agora vamos lá Vamos pegar a mãe da Islendrina É, meu bugado, né? Aí Que isso? Vou passar aqui Pegar o nosso amigo O bercinho O bercinho está cheio de biscoito Ai, é, biscoitinho Cheio de biscoito natalino Biscoito natalino Ah Viu? Viu? Vai, sim Vamos ver se ela mudou Vai ficar parecendo a Zora Ah, essa é a Zora aí, ó Ficou parecendo a Zora do Zelda Mas ela é a Zora do Zelda A Zora do Zelda é azul Essa aqui é roxa O que aconteceu? Ela ficou sem ar E ficou roxa Agora vamos ver a mãe da Zora do Zelda Mora Zora do Zelda, vamos ver sua mãe Zora do Zelda, vamos ver sua mãe Abriu É só pegar o livrinho E tem um E tem um Book Olha, lindo The books on the table Vai abrir, abre, te empurrar Oh, oh, oh Que isso aí? Oh, 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 oh Isso daí é o Jeff the Killer? Que isso, cara? Isso aqui é a mãe dela Olha o Jeff Olha o rosto dela Ah, que bizarro Olha, olhando daqui parece que ela não tem rosto O quê? E aí, Rodrigo? Olha Papai Noel do mar Olha Olha Papai Noel do mar Ele tá meditando Tá meditando O quê? Do mal Papai Noel do mar Papai Noel do mar É, caindo Bom, acho que é isso, né, galera? Vocês gostaram? A gente viu tudo da Granny E no último vídeo a gente montou o carro e fugiu com o carro, né? Então é isso, galera Esse foi o vídeo Você gostou do mod? Eu adorei o mod Muito legal o mod Muito legal o mod O mod gostou também? Então se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal E a gente volta com mais Granny A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento